Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher 3 Wild Hunt no canal e galera vocês estão vendo aí ó, nas minhas costas, se vocês repararem muito bem, tem um equipamento diferente porque eu fiz as espadinhas do grifo finalmente cara, e elas realmente são muito superiores a da víbora né mano que é a que eu tava usando, tipo, quer ver ó, olha lá, a da víbora de aço era 49 a 61 é, olha quanto que é a do grifo né ó, 119 a 145, tipo, é muito superior e essa aqui ó, de 112 a 138, a do grifo aqui ó, vai pra 200 a 246, tipo, é muito, é uma diferença absurda e, é, nós fizemos a missãozinha aqui com a Trees né mano, liberamos ratos e quase deu ruim né, pra ela porque, é, como vocês sabem aqui em Novegrad, eles estão queimando as bruxas, feiticeiras e etc e, quase deu ruim, mas não deu tão ruim assim e agora nós vamos coletar informações sobre a Ciri porque é o que a gente veio fazer aqui em Novegrad né mano, e vamos embora é uma cidadezinha engraçada, porque ao mesmo tempo que ela tá completamente desgraçada ela tá viva né mano, mas, é meio, ih rapaz, é meio complicado véi tava na cara que ia da merda bom, tá, eu vou falar, eu sou o Gary de Rivia estou procurando a Corrine, é isso aí mesmo foi o que a Trees falou para nós ahn, a história da casa, por que se importa com ela? ahn que merda véi, literalmente né, por que você está parada aqui né vamos fazer algumas perguntinhas antes tá bom ah, mas eu vou entrar mano, tô nem aí pra você óbvio que eu sou um witcher muito obrigado meu amigo, muito obrigado viu, você é muito educado apesar de ser meio malucão né mano, mas tudo bem, vambora cara, cara, essa trilha sonora é muito legal álcool e pão é muito bom fio de metal não é tão bom, mas é bom também tá, candelabra eu não vou pegar não ahn, isso aqui eu vou pegar aquilo ali não bolinho opa, olha as risadinhas hahaha, mas é risada de criança né mano e eu com meu sentido de bruxeiro cara, eu vou achar essas crianças fácil ó, já vibrou aqui já ó já vibrou Ih rapaz já da onde você tá falando isso Corrine o que que tem aqui pra baixo será hein vamos descer, vamos fazer tudo rapaz ô Geralt, desce caralho ó, eu ia falar, vibrou de novo maravilha, temos uma passagem secreta ali né você vai inspecionar Geralt, não? só sapecar mesmo então? então vamos, só sapeca sapeca Geralt eita, uma ruína mano calça da cavalaria pó, relíquia e lelém ué, só tem isso aqui por que que você não pilha quando eu quero que você pilha? Geraldo ah, olha, tem um negócio aqui ó o Geraldo Geraldo sério que você não vai pegar? ah, é um tijolo né mano faz sentido que você não queira pegar um tijolo na mão tá bom, mas eu queria saber o que mais tem nessa bagagem só isso cara só uma passagem secreta com alguns itens bobos podia jurar que era a coisa mais interessante eu também podia jurar que eu tinha pegado uma coisa mais interessante né cara, mas eu não tenho certeza hum, tá tá bom tá, 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 tá é, parece que não eu achei que tinha pegado um negócio da hora ali mas é só porcariada né, pra variar ó, e aquela carta ali ó eu não li essa carta quando ela está assim é porque eu li tá, não posso ler também mas é uma carta de missão né, então tudo beleza vambora suba eita nossa que que é isso mano e não é não, é tipo um Johnny é um bichinho de Johnny é um pucca né, um pucca bichinho de Johnny é geraldo, eu tô meio encrencado hein mano é, eu tô meio encrencadinho eu acho hein a minazinha tá tendo uns piripaque do Chaves mano ai ai e agora tá, eu fui por ali tá, eu fui por ali tá, dá uma espilhadinha ué, e aí por onde a gente sobe? por aqui então é vambora vambora Geraldo eita, quanta coisa rapá vou pegar os leite vou pegar tudo cara porque a gente usa muito esse tipo de coisa cara tá sapeca com arde já coloca o quenho de volta nossa tem bastante coisa aqui hein rapá pegar as garrafas d'água que a gente usa muito nas batalhas que é pra pra poder recuperar nossa vidinha acender a vela só por acender nem sei porque que eu ando pegando tanta porcariada desenho de um berço ler papel e um berço desenhado com pressa por uma criança parece pegando todas as porcariadas rapá boneca de pano coloque a boneca no berço que bezronho é isso né tudo bem mas deu pra ver que é um é um é um bicho igual onde tem um berço afinal de contas aqui cara vejo berço nenhum ah aqui o berço como não seu jumento imbecil imbecil ah é um pacacinho é um Johnny da vida né mano é tipo uma criança descubra porque a porta bateu examinar tá lá embaixo né desenho do forno tá bom alguma coisa dentro do forno então tá bom vambora só pilhar essas coisetas aqui e vambora pra baixo go Gerald o Gerald é totalmente totalmente perdido né mano ah olha lá vamos ver opa já tá aqui no chão não examinar ele opaca tá aí dentro agora será deve tá né dentro do barril não tá aí tá aí Sei que você não é perigosa, isso não é um jogo E agora, rapaz? Vamos ser bruto com ela, isso não é um jogo? Sei que você vai ser amigado, vai? Eu sei que você é um gado, mas outros não podem saber, e aí... E hoje eu sei que sou um gado, hein? É isso aí? É? É uma coisa assim, é uma coisa assim, acredita-me, você é um gado. Você dá o sonho de sonho e não deixa ela se acordar. Por que você está se tormentando? Eu não estou tormentando ninguém. Ele é um sonho que eu gosto. O que eu amo é que ele chame o me, ele tem um dos amigos. Por que você vive em um casa escutada? Eu te digo um segredo. O que eu acho que não é um beat. Eu apenas perguntei a você, que faz todo mundo pensar. Você está lá, não é? Entendi. Ah, então acho que eu teria que te expulsar. Vamos fazer um acordo então? Você tá com sorte hoje que eu tô bonzinho. É isso aí, minha querida. A sorte a sua é que você... É, que eu tô bonzinho, mano, que senão você ia... Nossa, velho. Você ia ver só o que ia acontecer com você, viu? Mas eu ainda acho que tem coisa estranha nessa porcaria, mas tudo bem. Vamos lá, falar com a Corrie. Ah, ela já acordou, na verdade, ó. Quem você é? Triss Marigold me enviou para ver você. Deus? Horríveis novas. Eu deveria ter feito na minha história dessa casa. Em vez de eu trouxe a fonte. Caraca, e esse decote, minha filha? Olha isso, mano. O Garryl fica louco assim. E eu também. Claro, conte-me tudo o que você sabe. Tem, na verdade. Eu estou procurando uma jovem que foi visto em Nova Grad. Eu tenho certeza que vou tentar ajudar. Mas eu tenho que secar minha cabeça primeiro. Após esses sonhos derrânticos, eu acho que é cheio de cobre. Encontre-me no Golden Sturgeon. Eu entro lá. Eu vou ver lá. Eu vou ver lá. Eu achei que eu até poderia ter feito alguma escolha do tipo, levar ela, sabe, assim, para o Johnny ou algo do gênero, né? Mas eu acho que não rolou. Acho que não rolou. E o banqueiro aqui, mano? Será que eu posso falar com ele? É isso. Eu vi a Miss Karine ir, mas ela não me falava. É a questão resolvida? Ou é bem o contrário? A casa ainda está assombrada. Eu não consegui desfazer a maldição. Eu sei porque a casa está assombrada. E agora? Ajuda o poeira ou não, né, mano? Vou ajudar, cara. Um pouco de ambos. Um demônio capturou a Karine. Eu consegui liberar ela, mas a casa ainda está assombrada. A Karine pensou do passado? Sim. Bem horror, aparentemente. Nós deveríamos não falar sobre ela. Ninguém deveria ter o lugar. Tão tantos carros que eu peguei. Ah, bem. Ela me colocou na pobreza. E o que você vai fazer, amigão? É, sei lá o que você vai fazer. Meu cara, eu não vou ficar de mão vazia, mas... E aí? Sei lá, cara. Vambora. Vamos ver o que a Karine vai falar. Mas eu acho que é um bar, né, mano? Tenho quase certeza disso. Cara, é muito legal. Esse esquema na cidade... A gente nunca entrou numa cidade, né? E tal. E agora... Finalmente estamos numa cidade. Cara, deixa eu só vir falar com esse mercante aqui. Porque eu descobri que a maioria dos mercantes, eles vendem... Eles vendem algumas fórmulas, né, cara? Então... É... Pô, é bom demais... Comprar, às vezes, as fórmulas das poções e das coisas... Esse não vende nada, tá vendo? Ó... Carnissais e carnissais as artrosas. Tá. Ele só vende isso e eu vou comprar. Porque... Eu... Talvez vou vender coisinhas pra ele. Ha, ha, ha. Só porcaria, né, mano? Mas tudo bem, ó. Só trash, né, mano? Ahn... Isso não é trash, tá vendo? Isso já é mais caro. Aqui, ó. Isso aqui eu sei que é caro também. Isso aqui vale um dinheirão. Vale também, vale também. Mas eu não vou desmontar, cara. Realmente essas coisas... Pra desmontar dão muito trabalho, mano. Fast fish também, ó. Isso aqui, isso aqui. Essa cabeça de martelo também. Tudo... Tudo muito... Muita porcariada, pro meu gosto. Aqui tem... Aqui já virou porcaria. Mas, ó. É item pra missão, item pra missão. Esse não é item pra missão. Eu já fiz, provavelmente, aquele item de missão ali. Mas é... Tem item que seria de missão, mas, né? Esses não são o caso. Mas, beleza. Comprei o livro dos carniçais. E agora, provavelmente, eu conheci eles, né, mano? No bestiário. Será? Insecretóides... Não, isso aqui é da Janin, tá? Beleza. Necrófagos. Aqui, ó. Com certeza aqui, ó. Carniçal, né? Carniçal atroz. Boa. Ó, isso aqui é bom. Axie, é bom contra Carniçal atroz. Tá bom. Maravilha, cara. Vamos embora. Ô, rapaz. Mais um... Mais um quadrinho de aviso. Pegar, né, mano? Precisa-se de lenha de qualidade. Dinheiro rápido no aperto. Festival de cultura de nove grade cancelado. Fiquem longe dos esgotos. Contrato emitido pela guarda templária da cidade. Ahn... Tá bom. Gwent. Vime Vivaldi rouba. Tá bom. Contrato emitido. Vamos ver. Essas cosetas aqui, ó. A dos cariçais. Tá bom. Maravilha. Algumas missões novas, mas, né, mano, é como eu... Ih, caraca. Eu não ando querendo fazer muita missãozinha. Cara, quanto mendigo, mano. Esses tão bêbados, por sinal. Ainda se fosse aquela minazinha lá do fundo lá, até pagava uma grana pra ela, viu? Mas... É, matando a maioria dos vagabundos. Tá, eu ajudo. Deixa eu passar, porra. É, seus jumentos. Vão se fuder, caraca, mano. Vão se fuder, mano. É, um já foi. O cara vai querer me dar porrada, mano. Ô, louco, mano. É, eu vou te bater até você chorar, mano. É, eu vou te bater até você chorar, mano. Vai, seus putos. Show, Tirissa. Boa, ganhei 25 de experiência por causa disso, mano. Tudo bem, vamos falar com a minazinha aqui logo no bar, cara? Porque já... Caraca, mano, que complicado isso aqui, viu? Vambora. Ai! Cadê a minazinha? Corine! Corine! Peraí, a Corine tá embaixo? Onde você tá, mano? Acho que ela tá no andar de baixo, né? Será que ela tá aqui? Não. Droga, então ela tá no andar de cima. Caraca, que lugar grande, mano. Pra quem não tá acostumado mesmo... Eu que tô acostumado com os The Witcher meio, né, mais travado que possível. Porra, esse aqui até que é bem grande, hein? É, tá aqui mesmo. Opa! Nossa, Geralt, vai fazer Vucu Vucu no Shibaka com ela, mano? Tá bom. Ah, vamos lá. Sonhar como funciona. Ah, como funciona, vai. Tá. Bem estranho, né, meu? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Lembra-me de como... Treinei em Karmorin, salvei a vida dela uma vez. Ela estava lá quando morri. Lembra-me de quando nos conhecemos. Treinei. Vamos nessa aqui primeiro, então? Ciri foi orçada durante a Segunda Guerra com Nilfgaard. Eu não sabia o que fazer com a jovem, então eu fiz o que eu poderia ter feito com a jovem e levou ela a Karmorin. Ficou um treinamento físico, esforçado, desenvolvimento de sua stamina. Não pode hurtar. Eu me lembro de ela estar em uma cruzada. A stone caiu, ela perdeu o chão. Caio ela o último instante possível. A maior memória, though, é de ela vir de uma sala de um dia. Usando uma roupa e dizendo que ela estava indispostando. Eu conheço que Ciri estava maturando. É inaltoável. Eu fiquei curioso ali, mas, né? Eu não confio ainda muito nessa mulher, né, cara? Ciri é a filha... Costuma chamar de Dan do espaço do tempo. Ela tinha dificuldade... Conte-me sobre ela. E agora, rapaz? Porra, aqui eu já conto todo o segredo. Aqui, mais ou menos... Tá, vamos aqui. Tá, já contou tudo, então, também. Não. Não? Não. Vamos manter, né, mano? Eu que vou sonhar, pô? Caraca, olha essa mina, velho. Dandalion. Yennefer e Triss. É, Yennefer e Triss, não, né, mano? Dandalion é muito provavelmente. Porque foi o único que eu não encontrei até hoje, né, cara? E a Yennefer não sabe nada. A Triss também não sabe nada. É óbvio que talvez seja o Dandalion mesmo. A peça essencial desse quebra-cabeça. Ih, rapaz. Opa. Primeira vez que estamos vendo o Dandalion. Em The Witcher 3. O que ele tá fazendo? O que foi isso, rapaz? Foi passado ou futuro? Mas eu entendi, porque a Andorinha é a Siwi, né? Ó lá. Obrigada pela ajuda aqui, que é a Alecline e Tomilho. Tá bom. Obrigado pela ajuda. Ai, ai. Então nós vamos encontrar o Dandalion. Achei que o Dandalion tava em Oxenfort, né, mano? Porque Oxenfort tem a... Oxenfort fica a... A universidade, né, mano? Dos poetas e tal. Mas não é o caso. Completamos. Flores quebradas. Acho que então a gente pode procurar, né, mano? O Dandalion. Fazer um pouco da missão principal, porque deu pra ver... Que, assim, no Pomar Branco teve, né, o quebra. Por exemplo, a troca de mapa, né? A gente saiu do Pomar Branco e veio pra... Pra essa nova região de Valen e Novigrad, Oxenfort. Mas aqui eu já não acho que vai acontecer. Porque como vocês já bem viram, mano, o mapa é enorme, né, cara? Então, tipo, até a gente fazer tudo isso daqui aqui... E depois ainda tem esse acampamento aqui, que eu não faço a menor ideia do que seja isso aqui, cara. Pra mim isso é um acampamento de guerra. Não sei. A gente nem foi pra lá ainda. Eu ainda não vi nem aqui pro sul ainda, ó. Se for ver, né, mano? Tem ainda esse quadro de aviso, ó. Tem muita coisa, cara. Tem até missões novas já, ó. É aqui, olha... Caraca, mano. Atualizou, tem missão nova nessas regiões. E, tipo, mano, é muita coisa. Eu não vou sair tão cedo desse mapa aqui. Então, eu acho que a gente pode explorar bem da hora. Essa cidade é enorme ainda, ó. Ainda falta ver a região norte ainda, que eu nem fui ainda, ó. É muita coisa pra ver. E a gente vai ver nos próximos episódios. Mas, até lá, a gente vai ver agora o Dandalian e ver o que nos trata. Se a gente vê alguma coisa da Ciri ou não. A gente vai ver bastante coisa ainda. Mas isso nos próximos CPsotias mesmo. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe. Coloque seus vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda pra ter mais The Witcher 3 Wild Hunt no canal. E vejo você num próximo episódio. Um abraço. Fui! Fui!